Música Órfãos da Terra. Oferecimento Johnson's. Poder da hidratação. Sério? O que é isso? É o novo Listerine em tablete pra você mastigar, bochechar e ter seu hálito fresco por até 4 horas. Novo Listerine GoTabs. Quem tem uma irmã como a Fabiana não precisa de inimigos. Se você quiser saber mais, vai no café, na frente do estúdio. Fala logo de uma vez, Fabiana. Posso falar? Vai lá. E agora a traição da Vivi está por um fio. Quando vai ser o nosso encontro, senhora, pra acabar? Eu te ligo pra gente combinar, tá? Hoje. Vivi? A dona do pedaço. Jornal da EPTV 2ª edição. Oferecimento Unimed. O plano de saúde em que os brasileiros mais confiam. Olá, boa noite pra você. Torneira Seca em Brodós, que fez o departamento de água da cidade perder dinheiro. A multa é de 100 mil reais pelos transtornos para os moradores. Tem cruzamento da Zona Sul que não para de ter acidente. Como os produtores de alface venceram a geada do fim de semana. E a cachorra, levada junto com o carro em Jabuticabal, ajudava no tratamento da dona. Os últimos tempos em Brodós, que tem sido assim. Um dia a torneira está seca, no outro também. Aí não teve jeito. O Ministério Público decidiu multar o departamento de água da cidade em 100 mil reais. O Saeb disse que já comprou o motor do Poço Casa Branca e que a peça vai ser instalada ainda hoje à noite. Sobre a reclamação do valor da conta, feita pela moradora Jennifer, que nós mostramos no começo da reportagem, a orientação dada pelo Saeb é que ela procure a empresa. Hora da previsão do tempo. O pessoal que ficou nas ruas hoje, em Ribeirão Preto, pelo menos, comentou que sentiu mais calor. Eu também fui à tarde para a rua ali e realmente estava um pouquinho mais calor. Ô Bruninha, aí, confirma, não confirma? Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite para todo mundo. Confirma, sim. Hoje a temperatura subiu em toda a nossa região. E a gente até fez uma arte para ilustrar essa sensação aí que todo mundo teve de calor realmente, né? Então, em Ribeirão Preto, a temperatura máxima, Danilo, ela vem em conta-gotas, né? Vamos dizer assim. 25 na segunda, 26 na terça-feira, 27 ontem. E hoje, então, a máxima chegando nos 28 graus, com sensação já perto de 30. Só que agora à noite a temperatura está caindo. A gente já sentiu aí um friozinho. Em Ribeirão Preto, agora faz 22 graus. Em Franca, está ainda mais gelado. Agora faz 18. Frio, né, gente? Mas nada comparado com o que aconteceu no último fim de semana. Teve geada ali na região de Franca. E em patrocínio paulista, os produtores tiveram que investir em tecnologia para evitar as perdas. É, isso aí é o jeito que o pessoal acha para acabar com esse problema. Foi o risco aí, o problema da geada. Tem o risco de ter uma nova geada na região ali de Franca? Por enquanto, não, Danilo. A gente tem aqui a previsão, então, do próximo fim de semana, né? Amanhã, sábado e domingo, temperaturas entre 11 e 14 graus. É frio, mas nada de geada aí para o pessoal de patrocínio paulista. Bem diferente da semana passada, quando a previsão era de 1 grau. Com certeza, 4 graus fez por lá. Vamos ver a previsão para outras cidades da região aqui. Então, a gente tem aqui amanhã, que fica ainda bem parecido, Barretos, Cristais Paulista, Ipuan e Orlândia, com mínimas entre 9 e 10 graus. Então, sensação de frio logo cedo, só que à tarde a temperatura sobe até um pouco mais. Olha aqui, Danilo, já tem 32 graus aqui aparecendo no nosso mapa. E a gente encerra com a previsão dos próximos dias. Amanhã, em Ribeirão Preto, 12 graus de mínima, com máxima de 29. E quem já está pensando aí no fim de semana, o último fim de semana foi o mais gelado do ano, né, Danilo? Muito gelado, sabadão e domingo, com mínimas entre 13 e 15. E à tarde, olha aí, ó, batendo os 31 graus. Já encoraja um pouco mais para sair de casa, né? O pessoal que já está aí programando atividade ao ar livre vai gostar bastante. É bem diferente daqueles 4, 5 graus, a previsão da semana passada, que realmente aconteceu, né, bem mais quente, assim. Frio, porém, já mais encorajando aí para a noitada do fim de semana. Beleza, então, Bruno. Obrigado, amanhã volta. Se tiver alguma mudança, traz para a gente. Tá ok. Valeu. A seguir, acidentes em cruzamentos da Avenida João Fiuza. Ao vivo, nós vamos falar se dá para mudar alguma coisa e não ter novas vítimas. E mais, a família procura por cachorra roubada que ajuda no tratamento de jovem portadora de necessidades especiais. Venta. Depois de oito meses, a região voltou a ter um ataque contra carro forte. Foi na segunda-feira em Guariba. O último, até então, tinha sido em novembro do ano passado e veio depois de uma sequência de crimes parecidos. A volta desse tipo de ataque põe em risco a segurança de quem trabalha com transporte de dinheiro. O vigilante baleado na segunda-feira continua internado em um hospital de Ribeirão Preto. Dois acidentes agora há pouco no Anel Viário Sul deixaram o trânsito lento na rodovia. Vamos com imagens do alto de um prédio ali no Jardim Nova Aliança, mostrando aí muito movimento no sentido sertãozinho. Um dos motivos é que um caminhão carregado de laranja tombou perto da entrada do Jardim Progresso. O motorista não se machucou. No mesmo lugar, mas do outro lado, um carro também bateu, mas sem gravidade, provocando movimento dos dois lados aí da pista no Anel Viário Sul. Na Avenida João Fiuza, na Zona Sul de Ribeirão também, teve dois acidentes com motociclistas em um mesmo lugar. Pois é, em menos de uma semana, dois acidentes no mesmo lugar. Então nós vamos lá agora, na João Fiuza. A Suzana Berber, que está ao vivo com a gente. E, aliás, ouviu muita reclamação do pessoal que costuma passar por aí, né, Suzana? Boa noite. Danilo, boa noite. Olha, tem muita reclamação. Muito cuidado e muita atenção de motoristas e motociclistas também, já que os acidentes que acontecem, a maioria deles com motociclistas. Obrigado pelas informações. Suzana Berber, te falando ao vivo ali, da João Fiuza. Uma família de Jabuticabau está à procura de Atena. A Rottweiler, de oito meses, estava dentro de um carro que foi roubado na cidade. A Atena é quem ajuda a Luísa, portadora de necessidades especiais. Qualquer informação para a polícia pode ser dada pelo telefone 190. Boa noite para você. Até amanhã. Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento Unimed, o plano de saúde em que os brasileiros mais confiam. Laura resolve provocar Helena. Você tem raiva de mim por causa do Eduardo? Você está interessado no que eu penso, no que eu acho? Você quer o Marcelo mesmo usado. Eduardo, não. Amanhã, por amor. Verão 90, oferecimento Nuggets, Sadia.